Beleza? Anotou? Aê pessoal, vou falar de novo depois, hein? Depois eu vou lembrar. E vamos lá para o nosso vigésimo, vigésimo primeiro passeio ciclístico pedalando pela saúde. Solte o som! Salve, salve galera! Pedro, o calista oficial. Bora pedalar! Vem comigo gravando mais um vídeo aqui para vocês no vigésimo primeiro passeio ciclístico organizado pela ADPON, iniciativa Coronel Nogueira. Vem comigo, galera. Galerinha, já quero pedir para você deixar o like aí para não se esquecer, curtir, comentar e compartilhar, beleza? Vem comigo, vamos assistir o vídeo até o final, galera. Tem muita coisa legal aí nesse passeio, você vai gostar. Se caso você está aqui nesse passeio, comente aí, deixa seu comentário, compartilha com seu amigo. Lá no próximo, ele está aqui nesse pedal, beleza? Vem comigo, já quero mandar um salve aí para todos os inscritos, novos inscritos. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Estamos aqui na concentração, aqui na Praça Heróis da Força Aérea Brasileira, em Santana, Campo de Marte, beleza? Estamos aqui se organizando já para sair para o pedal. E você que acabou de clicar, já deixa aquele like aí. Já deixa o like, comente, compartilha. E convido um amigo para o próximo, hein? Esse pedal é geralmente ao Januário aí. Bora pedalar ao Januário. Esse pedal é no terceiro domingo de maio, mas devido à pandemia, ficou 2020 e 2021 sem ter. E esse ano foi agora em setembro, mas o ano que vem vai ser em maio. E dependendo desse aqui, acho que já vai ter outro em setembro também, né? Aí vai ser dois pedais. Top, hein? Da hora esse pedal aqui. É bom que tem gente de todas as idades, galera. Tem o ciclista mais velho, ciclista mais novo. A bicicleta mais enfeitada. Tem premiação, hein, galera? Vem comigo, assista o vídeo até o final. Vocês vão gostar do pedal, hein? Vocês vão gostar do vídeo aí. E deixa aqui os comentários. E no próximo, quero ver você pedalando aqui. Vem comigo, vem comigo, galerinha. Já já nós sai aqui, hein? Vem mostrando aqui a galera, passando aqui dentro do ciclista. Concentração aqui já para sair para o pedal, hein? Galera, para vocês que estão assistindo o vídeo. Está sol, sol brilhando, mas está 13 graus, hein? Mas já, já esquenta. É só girar o pé de vela aí. Frio vai embora. Começou, galera. Começou o pedal. Não esqueça do like, galera. Seu like é muito importante, hein? Você acabou de clicar aqui, calma aqui de paraquera. Se inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Deixa seu like e bora pedalar. Quero ver você aqui no próximo pedal, hein? Um salve para toda a galera aí da Adepon. Toda a organização desse pedal, hein? Olha o Januário aí. Bora pedalar Januário. Galerinha, o bom desse pedal é que a inscrição é 2kg de alimento não perecível. Eles organizam a cesta básica para doar, né? Olha o Januário. Bora pedalar Januário. No próximo queremos... Caio. Ô Caio. No próximo pedal queremos você aqui, hein? Bora Januário. Bora filho do Januário. Bora família do Januário. Aí, ó. Ciclista Mirinha aí, ó. Com rodinha, mas vem pedalar, hein, galera? Você tá pondo desculpa que não sabe pedalar? Vem pedalar. Olha lá o ciclista mais novo aí, ó. Isso aqui é sem rodinha, hein? Esse é ousado, hein? É aí ciclista determinado, hein? Aí, ó. É show de bola, galera. Bora pedalar Januário. Senta o pé no pedal aí Januário. A galera que não tem bike. Alugou aí do Itaú. As laranjinhas do Itaú. Pensa no vento gelado, galera. O sol brilhando e o vento gelado. Olha o ciclista Mirinha lá, ó. Ele vai lá. É. Ele tá curtindo, hein? Galera, esse esporte, ciclismo é contagiante. Você vem uma vez aí, pronto. Você quer... Você não quer perder mais um pedal. Bora Januário. Bora Filho do Januário. Bora Família do Januário. Bora pedalar. E deixa o like, galera. Mais um ciclista Mirinha passando aí na lente da câmera. Bora pedalar, galera. É, se você se viu nesse... Se você tá se vendo nesse vídeo aqui, deixa seu comentário, hein? Curte, comente e compartilha. Manda pro seu amigo. Manda pra sua amiga. E no próximo... Você que tá assistindo no próximo pedal, quero ver você aqui, hein? Inscreva-se no canal, hein? Inscreva-se no canal Pedro Calixto Oficial e bora pedalar. Inscreva-se no canal. Olha aí, Caio. Olha o Januário aí, ó. No próximo pedal, queremos o Caio aqui pedalando, hein? E o Joel Jardim. Um salve pro nosso amigo Joel Jardim, que não pôde e tava aqui, não pôde... A gente tá aqui conosco no pedal hoje, mas no próximo nós estaremos aí, né, Joel? Lembrando, Joel, marca aquele pedal lá pra Paranapiacaba pra nós descer lá, hein? Lads que daí tá guia embele, né? Sombal. Vamos lá. Olha o Januário aí, só girando o pé de vela. Galerinha, nós já estamos aqui na Avenida Brasleme, lá vem o caminhão aí. Bandeira do Brasil. Salve, salve, galerinha. Deixa seu like aí, deixa seu like. Você se viu no vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer, curte, comenta e compartilha. E bora pedalar, galera. Deixa seu comentário, fala aí, eu me vi nesse vídeo, hein? Olha o Januário aí. Tchau. Tchau. Bora, Januário. Avenida Brasleme, sentido Santana, galerinha. Carro aqui, agora nem pensar, hein? É. Lembrando, galera, que nós temos que estamos pedalando aqui, mas temos o apoio da Polícia Militar, da CET, dos Guarda Civil Metropolitano. A galera bloqueia as passagens, as travessas, os carros esperam a nós passar para poder liberar para os carros, né? E é só ciclista, quer passar aqui, agora é só de bike. Olha o Januário aqui. Vigésimo passeio ciclístico organizado pela ADPON, iniciativa Coronel Nogueira. Olha o ciclista mirim ali. Eu venho esse pedal desde o décimo primeiro, agora tá no vigésimo primeiro, tem dez pedaos que eu venho aqui, hein? Lembrando que não teve 2020 nem 2021. E em 2019, meu amigo, o irmão Samuel, ganhou uma bike aí no sorteio. O irmão Samuel, não estou vendo ele aqui, acho que ele chegou atrasado, hein? E aí E aí Vamos lá. 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 Conheci o Júlio César, meu primeiro pedal aqui, Júlio César, Claudão Vanderlei. 20º passeio ciclístico organizado pela ADPOM, Iniciativa Coronel Nogueira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá galerinha. Avenida Brás Leme, sentido Santana e bairro do Tucuruvi. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Bora pedalar e deixa o like aí para fortalecer. Deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, comenta. Se viu no vídeo, comente também. E no próximo quero ver você aqui pedalando junto conosco. Pedal pela saúde, pedalando pela saúde da organização ADPOM, Iniciativa Coronel Nogueira. Aqui, galera, no canteiro central tem uma ciclovia, hein? Ok? Nessa ciclovia é mais para você andar devagarzinho, quase parando, né? Porque ela é estreita, aí desviando as árvores. Eu estava procurando onde é que o Januário estava, que eu parei para gravar e o Januário já tinha passado, já. Aí o Januário aí está curtindo o pedal, hein? É o segundo passeio que a gente vai junto, né? O primeiro passeio de Januário foi comigo, o Joel e o Samuel. Foi 30km de pedal. Esse aqui não dá nem 10, não dá nem para se suar. Mas o gostoso é a diversão, a galera junto, né? A liberdade, a sensação da liberdade que a bike traz. Quero mandar aqui um salve, um grande abraço para minha filha Mariana, para minha esposa Cira, né? Não pedalam, mas me apoia aqui no meu pedal. Oram por mim, estão sempre aí me ajudando. Tamo junto. Bora pedalar, hein? No próximo, no próximo queremos, eu quero vocês duas aqui pedalando comigo, hein? Bora aprender a pedalar Mariana, quando você está aqui, eu, você e a mamãe. Aí eu digo, bora pedalar Mariana. Olha o cachorrão aí na frente. Mandar um salve aí para o amigo Jorge Alves, na cidade de São Benedito, no Ceará. Salve, salve o meu amigo Jorge Alves, Ismara, Kennedy, Dereck, Jorge Alves e família. Mandar um salve para o meu amigo Seu Raimundo, lá em Emelino Matarazzo, São Paulo. Salve, salve, Seu Raimundo, tamo junto. Mandar um salve para o meu amigo Joel Jardim, lá em Santo André. Januário, Samuel Santos, na ferguizia do O. Mandar um salve para o meu amigo Ricardo Matos, lá em Santo, Ricardo Mato e família. Romualdo, lá em Santo, Romualdo e família. Bora pedalar, Romualdo. Graças a Deus, mais um final de pedal. Até aqui o senhor nos ajudou. Finalizando o pedal, agradecer a Deus aqui. Muito obrigado senhor. E bora pedalar galerinha. Valeu, 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 valeu. Vai lá, coronel. Até aqui nos ajudou o senhor. Mais um pedal aí, finalizado. Quero agradecer a todos vocês. Caso esqueceu do like, deixa o like para fortalecer. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui, valeu. Deus é bom em todo o tempo. E bora pedalar.